A hora do Moção. Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há. Drogarias Globo, sempre mais por você. SP Combustíveis, confiança em todo lugar. Ressacol, não deixe a ressaca te pegar. E Pitu, viva a resenha, se beber não dirija. Tô sabendo. Chama, 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 chama na grande papai. No ar, maior dia, só no Brasil e cê não pode perder nem por cem uma cocada. Programa altamente, mas romero, porque não tem nada melhor do que beber com sede e urinar com vontade. E hoje vamos soltar uma calcinha 4x4. Uma calcinha 4x4? É, lançamento. Por quê? Porque a calcinha 4x4 é a única que não fica atolando. Pica, agora vê se pega a... Cuidado com esse colhambação. Eu tenho um recadão aí. Deus tá vendo você murchando a barriga pra sair bem na foto, viu? Agora, se quiser sair bem na foto, já sabe, é só pensar nas drogarias Globo. Ó, eu vou dizer uma coisa que cê já sabe. Preço baixo de verdade é nas drogarias Globo. As melhores ofertas. Confira aqui algumas. Tem absorvente íntimo de R$ 12,99 por R$ 8,99. Desodorante Rexona de R$ 12,99 por R$ 10,99. Fraldas Pompers Pants Mega de R$ 43,99 por R$ 39,99. Inalador Inalar por R$ 4,00 de R$ 38,99 ou R$ 155,96 à vista. Tintura Coriton Kit de R$ 12,99 por R$ 9,99. As melhores ofertas estão nas drogarias Globo. Sempre mais por você! Chamando na grande. Vou logo começando com pegadinha de conforto. Eu quero ver o papel. Exatamente. Tá bom! Vai, tá bom! Estou com os detalhes tudo aqui pra fazer. Olha a mulheria da agora! Explosionei. Opa, babuai! Alô? Opa, Mariquinha! Tudo bom? Tudo bom! Quem é? Como é que a senhora tá, Mariquinha? Ô, Vivendo, como é que vai? Quem é? Eu também sou eu! Mariquinha, eu duvido a senhora adivinha quem é. Não adivinham. Dona Mariquinha, eu sou Mário. Quem é, Mário? Eu sou filho de Dona Raimunda. Ô, Raimunda. Aquela que com alicate beliscou sua bunda. Meu senhor vai pro inferno. E você gostou, não foi? Sua mãe, filho de rap... Oi, Mário tá aqui, viu? Fala, Fala, Mousão! Ô, Lugade, com força! Liga lá. Liga lá. Eu, 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 sério mesmo. Eu nunca confio em quem diz que precisa de emprego. Porque, na verdade, a gente não precisa de emprego. A gente precisa só do dinheiro mesmo. É verdade. Não confio nessa opinião. É, só confio nos pontos SP! Ai, tem qualidade, tem garantia do melhor combustível pra você. Dedicação, compromisso é nos pontos SP. Faz parte de um grande reconhecimento SP. Tem a gasolina número um do Brasil, sabia disso? É, por isso que eu só abasteço lá. E se embora o maior distribuidor SP Combustíveis, viu? Lá postos SP, pode abastecer com tranquilidade. Sua viagem vai ter segurança. SP Combustíveis é confiança em todo lugar! Lá! Opa! Opa, eu queria falar com Luísa, por favor, que eu liguei pra dar os parabéns dela. Obrigada, é, com ela mesmo tá falando Opa, Luísa, meus parabéns Aí, minha garra Meus parabéns, Luísa Eu tô ligando porque você acaba de ganhar O quê? Você, aqui são uma música, uma música alegre Você está feliz porque ganhou Sim, mas eu não sei o que eu ganhei Ana Luísa, responde do fundo do coração A senhora não sabia que ia ganhar, não? Sabia, não Oi, dona Luísa, meus parabéns para a senhora Quero dizer que a senhora ganhou E nós estaremos enviando para a senhora, viu? E o que é isso? Um lindo macaco escroto Pra balançar a senhora numa rede e dar uma queda Pois você tem a vergonha em sua cara, viu? Seu cara sem vergonha Não, respeite, dona Luísa Que a senhora ganhou um prêmio, viu? O que é, hein? O que é, que você quer o quê? Ô, ô, não, minha filha Porque a dona Luísa ganhou um prêmio E nós vamos enviar pra ela Prêmio de quê? Um lindo macaco tarado Passou a ter filho com ele Um crê vergonha na sua cara Vai, vai Passa esse estrado pra tua mãe Vagabundo E o prêmio? É aqui com força Na maldinha do Brasil Eita, aí o fimidão da ressaca Homem Cala Cala Tá só o bafo Só misericórdia Só a bala mastigada aí Como acabe com isso? Tome já ressacol Só tem ressaca Quem quer? Pense num bichurrinho Ressaca Tome ressacol É um antes É um depois Ressacol não é remédia É suplemento vitamico mineral Por isso pra você Não amanhecer com aquele Mal estar indigestão Tome ressacol E acorde com toda disposição Vai beber? Tome ressacol Já bebeu? Tome outro Ressacol Ande com ele Já sabe? Não deixa Essa cacique pegar É Eu vou dizer Agora a patirina É Eu vou dizer Que ela foi Pega na operação Sabe da peste? Será que tem Operação? É aí É de Perini O que vocês sabem Pessoa? Tem gente Você gosta De mamães Rapaz Como pessoa Eu não tenho nada Conta Eu digo Como dinossauro Pessoa Como pessoa Todo mundo é pessoa É aí Tirina Tirina Operação Será que ela vai Tomar a sua cara Ver? Operação Que ela tá envolvida Tudo dá no meio Alô Alô Tirina É Tirina Sobre a operação Que você tá sendo investigada Eu tô ligando Pra saber Se você Tá sabendo Sabendo de que? Qual o nome da operação Que você tá envolvida? Operação? Hã De que? É porque tem várias operações Hã Tem a Lava Jota Carajó Berimbau Gafonhota Três Fantasmas Eu queria saber Qual é dessas operações Que você tá envolvida? Eu mesmo não sei de operação Nenhuma Eu não tava Em operação E nem Ela entendendo Que a operação É essa não É porque Dependendo da investigação Operação Tem o nome Tem a operação Cara preta Tem a cara Mujo A cara Jé Eu não tô Em operação Nenhuma Não Moço Não tenho Nada a ver Com a operação Não Dona Kirinha Eu acabei De receber Informação Civilosa De que Como a senhora Teve oito Filhos Pro parto Normal A senhora Tá envolvida Na operação De Perinho Que tá Muito Frouxa Não A operação De Perinho De Cultura Lá Isso é mais Arrocado Eu não vou Lugar de novo Não Liga 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 Eu não Da operação É só O Foles Né É Meu filho Se você Não tiver O que Fazer Vai Dar Seu É Melhor Do que Você Tá Ligando Para Casa Com Negócio De Piadinha Seu Felado Vai Caçar O que Fazer Mendo Caçar O que Roubar Outra Coisa Que Você Não Tem O que Fazer Não Liga Mais Minha Casa Não Você Que Ligado No Ligado Ligado Programa No O Pernome No Está No Or Pernome 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 No Pernome No Pernome na marinha, é? Ô, meu amor, deixa eu te saber, como é? Ô, peraí, marinha, peraí, ô, ô, tu conhece, marinha? Quem é? Ô, peraí, ô, ele disse que conhece, ó, senhora, viu? Ah, não, porque chegou um homem aqui, ele tá apegado, aí tá querendo falar com o número do telefone, mas, mas ele é mudo, não sabe, ele não consegue usar as palavras aí, ele me deu o telefone aqui, o endereço, eu tô com tudo anotado aqui, ele quer falar com você, muito gente demais. Mas o que foi, mas o que foi que aconteceu? Não, é porque ele não sabe explicar, não, telemude, disse que só vocês entendem, que é parente, fala com ele aqui, chega, fala com ela aqui, marinha. O que é que tá falando? O que é que tá falando? Não, eu não sei nem o que que ele tá dizendo. Ei, peraí, ô, você mora onde? Ei, peraí, ô, você mora onde? Ei, peraí, ô, você mora onde? Mas você tá onde? Ô, peraí, ô, o mudinho tá dizendo aqui, que já fez três meninos, mas a senhora, e a senhora não assume ele como marido, ó. Você agora pra delegar aqui. Mas eu tô dizendo não, o mudinho. Ei, peraí, ô, mudinho. Fala, viado. Ai, peraí, peraí, peraí. Ó, ele tá dizendo que vocês aí dormiram com ele, é? Ó, ele sabe do que? Você e ele dormiu com sua mãe, filha da p***, corno. Respeito mudo. Praia é igual a balança. Toda vez que você pisa nela, dá vontade. de emagrecer. Ó, o senhor é muito, é, o senhor é muito confidencial, né? É, o senhor é chegado pra resenha assim, né? Agora, carnes, o que é que não gosta? É a resenha com o Pitú! Cê já sabe, todo dia eu sei que cê entra aí no Facebook, vai lá no Facebook da Pitú! A resenha agora é lá! Todo dia, custa nada, cê gosta de resenha, quer se animar também? facebook.com.br Pitú Oficial! Conhece, passa lá, faça parque da nação Pitúzora! Eu vou lutar agora pra Rivaldo! 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 Eu vou dizer o que ele chamou pra fazer uma selfie na casa dele! Elfa! Elfa! Selfie! Selfie! Bater foto, bater foto! Tem o Paulidense e tem esse pau de selfie! O que? Pau de selfie! Alô! Alô, Vivaldo? Sim! Vivaldo, que história é essa que tu tá querendo que eu vá aí fazer uma selfie? Selfie! Selfie, não é selfie! Que você ligou pra cá querendo que eu fosse aí pra fazer com você? Não! Eu não sei que negócio é esse aí, que selfie é essa, não! Nunca disseram que o Vivaldo que era você que tava querendo fazer uma selfie aí que eu fosse aí? Não! Não é aqui, não! Pois o Vivaldo disseram até que cê tava querendo fazer uma selfie do Ipinho, Givete, cê tendo uma entrecoxa! Ah, do c**** seu, né? Não, é do seu mesmo! É que olhar, é! É que coisa horrível! É horrível! É que falar, bicho! Ah, meu Deus! É horrível! Vivaldo! Lindo! Foto do Ipinho! Lindo, me espelho agora, meu! É bonito! É! Atendá, atendá, atendá! Ei menino, tu quer falar com o cão, com o satanã, roubei o chacera menino! Tu deixa eu tá passando de troca pra cá, se não eu faço é te matar, babaca! Ah, tu não sabe o que eu sou, não! Vai te lascar, seu porra! Tu vai te... Menino, tu vai pro inferno, seu porra! Farpado! Eu sou recratista, viu? Porra nenhuma! Dá um tiro no olho, safado! Se eu descobrir de onde é que tu é, manda rastrear bem esse nome teu, tu vai ver, otário! Eu diz isso pro telefone, mas cara a cara tu não diz! De nada! Porra, bora! Marca um lugar pra nós se encontrar, otário! De onde é que tu mora que eu vou aí é na estante! Pois é, pra eu bater uma selfie! Tu cheirando, meu chuvaco? Para que se liga, seu paiaço! É! 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 Agora! O fenômeno está no Horro! Vigazinha! Nervo sãou! Agora! Já se for! Jante Pokémon! Pokémon! Alô? Alô, Dona Teca? Sou eu mesmo. O dono da casa tá aí? O dono, não. Só com ele? É porque é o seguinte, eu tô com uma cliente aqui, uma pessoa, e ela fez um serviço com ele e tá querendo saber se ele vai pagar. Vai pagar? E quem é essa pessoa? Pode dizer o nome? Ela tá aqui, a pessoa, tá aqui do meu lado. Pois diga aí, quem é o nome? Passa pra ela aí. Ela não tá em casa, não é Dona Teca. Fala aí com ela, vai. Alô? Alô? Opa, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, quem tá falando? É Natasha. Natasha? Que gostaria de falar com quem? Eu queria saber o seguinte, em relação a massagem que eu fiz, que ficou de ser acertado depois e ele não acertou ainda. E quem é o nome? Como é o nome da pessoa? Você pode me dizer? Minha filha, se eu sei o nome dele ou não sei, não vem ao caso. Vem ao caso sim, porque daí eu sou a dona da casa, eu sou a esposa dele, eu tenho o direito de saber. É massagem sem futuro essa que eu fiz pra ele. Eu acho que muito mais sem futuro é um sem vergonha que liga passando trote pras residências querendo tirar uma da cara do povo. Isso é muito sem futuro, isso mesmo. Mas ele mandou dar massagem, mulher. Não, manda dar massagem no p**** do teu marido ou do c**** de quem você é. Porque nós não estamos precisando dessas coisas, não. Nossa, Maria, tô arrasada. Você nem passar trote não sabe, sua idiota. Hã? Passando trote, não é? Vai, vai, que é só o que fazer. Vai passar o macho pra aviçar, vai. Mulher. Seu viado sem vergonha. E a massagem? Que c**** de massagem? Vamos pra porra. Olha o quadrado da casa do c****. No Brasil é só moção. Fala. Fala moção. Chama. Chama na grande. Papai. Ei, ei. Diga esse herói. Estude. Porque até queimadura tem o terceiro grau. Eu fui lá em queimadura um bichinho quente. Agora eu vou tomar meu maratá agora. Cafezinho maratá pra se animar. Todo dia tem que ter maratá. Aquele cheirinho de café. Aqui quando a Bebel passa o café, aquele cheirinho gostoso. Melhor que há. Em casa também é o melhor que há. O café. Aquele cheirinho de café. Você se anima. Você se acorda. O intervalo. Depois do almoço. Com as amigas. Conversando. Todo dia tem que ter aquele cafezinho. Cafezinho é maratá. Toda linha completa. Mais completa que é maratá. Que é tradicional. Superior. Descafeinado. Linha completa maratá. Produzida com os melhores grãos. Você já sabe. O mais selecionado. Processo de cultivo e produção. O melhor é maratá. Café maratá. O melhor café que é. Vou ligar agora pra Pilar. Pilar? Vou dizer que ela, ela assim. Que a gente é de uma promoção que realiza o sonho. Ai é. Qualquer sonho que ela tiver. Por exemplo. Pular de um avião sem paraquedas. A gente realiza. Ela é conhecida como bico doce. Homem, homem, homem. Alô. Alô. Quem tá falando? Você quer falar com quem? Dona Pilar. A gente é aqui da promoção. Caixinha de surpresa. E a gente realiza o desejo de várias pessoas. Dona de casa. Nesse Brasil afora. A senhora, assim como pessoa, ser humana, né. Como uma senhora mulher. A senhora tem algum desejo pra dizer a gente. Ver se a gente pode realizar. Uai, e o que que adianta... O que que adianta a gente dizer que quer? Se não vem. Mas diga quanto é. Não, mas não é nem isso, moço. Só te dizendo que o que eu preciso é de dinheiro pra mim. Eu não vou dizer quanto que é em dinheiro que eu quero ganhar. Não vou dizer de jeito nenhum. Pois olha, pra sua surpresa. Entendo a Pilar pode comemorar. Que a senhora acaba de ganhar cinco reais pra comprar todo do sal. Que a senhora me abrica o doce, né. Não, não quero nada. Pronto, acabou. Tchau. Bico doce? Bico doce? É cinco quilos de sal. Cada quilo é um real. Bico doce é muito sem fé. Mãe, será que chega mesmo esse desejo? Chega agora. Vai tomar no c****. Vai te c**** fresco. Ela gosta de tomar uma, né. Bico doce? Viado velho. Dona Pilar ligou pra mim e querendo ser minha mulher. Qual mulher? Qual mulher? Qual mulher que esse telefone aqui só recebeu, seu c****? Como ela ia ligar daqui pra você, seu porra? Ô, 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 Gaguinho. Tome fogo. Vai tomar bico doce? Vai tomar no c****. Vai te c**** fresco. Ai... Eu quero me remenhor. Ô, pô! Ô, bruto! Nha! Que é o legal! Hollywood Field, então! Continua fullerange lá no site! Vai lá! Por aqui! É um ca... É um b... É um osso! É a bolsa! É a pegada de amor! Vai! Vai embora! Vai, 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 vai!